O NG Ramnaça sensibiliza a informação com a prevenção à violência baseada no gênero e a aldeia Maometa-Lau, Suku Maometa. Quinta-feira, o NG Ramnaça sensibiliza a informação com a prevenção à violência baseada no gênero e a aldeia Maometa-Lau, Suku Maometa, município de Likiçá. O NG Ramnaça, Jacob Fernandes, sensibiliza a informação com a prevenção à violência baseada no gênero e a aldeia Maometa-Lau, Suku Maometa, município de Likiçá. O NG Ramnaça sensibiliza a informação com a prevenção à violência baseada no gênero e a aldeia Maometa-Lau, Suku Maometa, município de Likiçá. O NG Ramnaça sensibiliza a informação com a prevenção à violência baseada no gênero e a aldeia Maometa-Lau. O NG Ramnaça sensibiliza a informação com a prevenção à violência baseada no gênero e a aldeia Maometa-Lau. O NG Ramnaça sensibiliza a violência baseada no gênero e a aldeia Maometa-Lau. O NG Ramnaça sensibiliza a violência baseada no gênero e a aldeia Maometa-Lau. O NG Ramnaça sensibiliza a violência baseada no gênero e a aldeia Maometa-Lau. O NG Ramnaça temphraseู a aldeia Maometa-Lau, Marcos Lopes-Lau. O NG Ramnaça sensibiliza a violência baseada no gênero e o gênero que ocasiou o gênero. O NG Ramnaça haastê-lou e a aldeia Maometa-Lau Marcos Lopes-Mertins. O NG Ramnaça sensibiliza a violência baseada no gênero e a aldeia MP 1466. O NG Ramnaça sensibiliza a violência baseada no gênero. Nós estamos no Brasil, no Brasil, no Brasil e no Brasil. A atividade sensibilização é um apoio fundo do governo americano e o UZ. O UZ, é o Rio de Janeiro, desde o Rio de Janeiro.